Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Pessoal, primeiramente eu quero agradecer a Deus por Ele ter nos dado uma noite de paz e a gente acordou saudável e nós estamos aqui hoje para mostrar para vocês como picar o frango eu fiz um vídeo do frango, gente, limpando ele e vocês me pediram para mim fazer o vídeo picando, mostrando direitinho cada parte eu vou mostrar o detalhe para vocês eu e a Fran, nós vamos fazer um super frango aqui com colento, tá? gente, eu quero agradecer a vocês do meu canal eu já estou chegando quase a 100 mil e eu mudei de ideia, tá? quando eu chegar a 150 eu vou contratar um ajudante para nós vamos lá, gente, me ajuda aí ai, véi, tu disse que era com 100, hein, Ranta? 150 pessoal, olha eu já limpei o frango, despenei, vocês estão vendo aqui e agora nós vamos limpar ele direitinho, gente para tirar aqueles caninhos, sabe? porque não deixa de ter a gente vai catar bem direitinho para tirar todos para ficar uma coisa bem higiênica mesmo, tá? vamos lá que nós daqui um pouquinho nós vamos almoçar esse frango, tá? já convido vocês a vir almoçar aqui comigo quem quiser está convidado eu vou aumentar o caldo do feijão gente, aqui está o nosso frango limpinho, está vendo? e agora eu vou mostrar para vocês como pica cada pedacinho, tá? eu começo aqui pelo pé primeiramente, gente, você tem que tirar as unhas pelo amor de Deus, não vai matar o frango e deixar as unhas não, viu? primeiramente você tira ela e essas pontinhas das asas aqui também você tira, que é um... pessoal, quem não viu esse vídeo lá do eu limpando o frango, tudo aí agora eu vou só picar eu vou deixar lá para vocês no final do vídeo para vocês entenderem como é que é o passo a passo aqui, viu? olha, gente, o pé nossa, que faca nojenta vem aqui aí você... aqui no finalzinho tem um osso aí você que quebrou ele tu puxa ele para fora, é amor? aí, está vendo? aí você corta aqui essa aqui é a coxa essa aqui é a sobrecoxa aqui é a coxa e aqui é a sobrecoxa a sobrecoxa tem gente que corta elas no meio, gente eu não gosto porque esse é o melhor é o pedaço que eu mais gosto então eu gosto de deixar ele inteiro mas se você quiser cortar lá o meio pode está vendo aqui, ó? essa aqui é a sobrecoxa, está vendo? agora a coxa ela é muito grande eu corto ela aqui ao meio, ó agora eu vou na outra coxa aí aqui tem um ossinho, ó, gente você vem aqui puxou e quebra puxa para fora que ele quebra, tá? bora pessoal tá vendo? agora eu vou na asa lembrando que essa pontinha da asa tem que tirar, viu, gente? é uma, tipo um um ferrãozinho de de osso você vem aqui está vendo? a asa está aqui você corta aqui a outra está aqui está vendo? você vem e corta aqui agora é a parte que a Fran mais gosta, gente que é o sobre não vou falar o outro nome, não você vem aqui e puxou esse aqui é o sobra sobrecume deixa ele grandão que eu gosto dele grande aí vem essa outra partezinha aqui, gente que é mais de visão aqui da costela, está vendo? agora vem essa parte aqui do pescoço você vem aqui e puxa aqui tem uma junta também pescoço eu fico geralmente três pedaços está vendo, gente? olha aqui a outra parte da costela é muito simples, gente picar se você não souber picar também pica do seu jeito o importante é cozinhar está gostoso e pronto mas vocês pediram eu estou mostrando agora, gente vem essa parte aqui aí você tira aqui o excesso aqui da carne porque aqui tem muita carne, gente está vendo? aí você tira aqui um pedacinho minha faca está igual a corrente do motosservo seca, seca está vendo aqui? e aqui está a espora do frango o pessoal chama a espora porque tem essas duas pontinhas aqui, está vendo? é o peito que é o peito e aqui a outra parte do peito você pica assim e ao meio aqui se tiver alguém que pica diferente do que eu aprendi assim tá? agora nós vamos temperar gente esse frango simples mesmo do jeito da forma que a gente faz mesmo aqui não tem muita muita frescura não alho cebola sal pimenta do reino duas malaguetinhas para dar um gosto mais saboroso açafrão e o colorau que muita gente chama de corante também pessoal a panela nossa já está aqui no forno quente aí você vem com a banha de porco se você não tiver banha de porco você pode colocar o óleo de soja tanto faz pouca gordura gente com 50 gramas de gordura só pouquinho tá vendo tá vendo eu corto tipo tudo dentro da água da gordura depois que eu coloco o frango tá olha gente eu coloquei aqui quatro dentes de alho tá vendo você vem aqui sal o sal é só a quantia de temperar o frango mesmo viu gente mais ou menos uma colherzinha meia colher de sopa né muito pouco sal não pode comer muito sal não agora vou pegar aqui o alho e o sal tem o alho e o sal eu coloco agora tá aí você vem aqui eu gosto de uma pimentinha do reino também viu gente você mexe bem aqui gente mistura bem aí você vem aqui uma cebola picada média vai pular nós vamos pôr aqui você coloca aqui o segredo já coloca aqui na gordura um tomate picado gente grande o corante né eu coloco duas folhezinhas dessa aqui então ela é muito pequenininha é de chá chá eu coloco aqui duas de corante e duas de açafrão mesma medida vamos deixar ela rechear bem aqui eu vou ali buscar a lenha enquanto a lenha aqui acabou gente mas a gente tem ali no jeito é só cortar rapidão vai é só o fogo aqui tá todo vapor viu vem mostrar aqui tá vendo já tá tudo recheadinho tá vendo agora eu venho com o frango tá o frango vai cozinhar um pouco na própria água dele mesmo você vai mexer bem aqui misturar tá olha só gente que jeito que tá tá vendo você misturou agora a gente vai tapar a panela e deixar ele cozinhar um pouco com a própria água dele aqui depois que seca a água dele ele vai fritar um pouquinho aí você põe a água novamente tá vamos lá pessoal dá só uma olhadinha aqui pra ver como é que tá vamos deixar ele cozinhar aqui um pouquinho depois vai secar a água do frango mesmo e agora nós vamos tampar a panela aqui e a frango vai assumir aqui um pouquinho que eu vou tomar um banho viu eu tô desde cedo gente trabalhando cuidando de tudo aqui e agora eu vou tomar um banho que eu mereço pronto acho que mais uns dez minutinhos aqui vai tá ok dá só uma olhada aqui dá aí dois minutos nosso frango aqui tá no jeito viu pra finalizar pra finalizar aqui eu vou colocar um cheiro verde e coento se você não gostar eu gosto não precisa colocar pessoal mas esse trem tá bonito viu tá bom pessoal eu quero lembrar também vocês vão lá no canal da Camille moda gente ela é uma criança adorável viu nossa e a gente tá apaixonado nos vídeos é difícil a gente ver criança né envolvida com coisa de roça né ela é linda demais eu fiquei feliz viu de ver ela fazendo aqueles vídeos lá de roça super alto astral viu vamos lá dê uma ajudinha pra ela tá no canal dela pessoal nós vamos almoçar agora se você gostou desse vídeo curta compartilhe nas suas redes sociais dê um joinha fiquem todos na paz de Cristo amém que curão amor vocês lembram que eu falei que a parte que eu mais gosto é essa aqui a sobrecoxa essa é top viu gente eu vou pegar lembra que eu falei que a parte que eu mais gosto é essa aqui a sobrecoxa essa é top viu gente eu vou pegar logo a moeda pra fazer isso aí é dois pedaços que eu gosto um pra mim e outro pra ela só um pouquinho podia ter tirado esse pé né podia ter tirado esse espelho que eu vou pegar e outro né Legenda Adriana Zanotto